Oi pessoal, nós somos o Trio Capitu, um grupo de sopros que já está na estrada desde 2012. E no ano passado a gente lançou o nosso primeiro CD chamado Novos Ventos. E uma das nossas marcas é justamente a divulgação da nova música brasileira. E agora nós estamos com novos projetos e abrindo uma chamada também para novas obras musicais para a nossa formação. O boé, flauto, fagote, também podendo incluir o corno inglês e o pico. Então se você é compositora ou compositor, arranjadora, arranjador e acha bacana essa parceria, manda para a gente o seu material. No nosso site ou na nossa página do Facebook tem todas as informações sobre como fazer esse envio. A gente está aguardando e vai ficar muito feliz de tocar a sua peça. Obrigada. Obrigada. Valeu, tchau. Tchau. Ficou bom? É nóis. Ficou ótimo.